A notícia é muito positiva para a comunidade e principalmente para quem escolheu a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia para estudar. Mais uma vez, a instituição é destaque na avaliação do Exame Nacional do Desempenho, o ENAD, do Ministério da Educação. Na última edição, realizada em 2013, a UESB obteve desempenho positivo em sete cursos, odontologia, enfermagem e fisioterapia em Jequié, zootecnia em Itapetinga, farmácia, medicina e agronomia em Vitória da Conquista. Para o reitor da UESB, professor Paulo Roberto Pinto, um reconhecimento positivo que é uma conquista de toda a comunidade. Isso tem importância muito grande para a nossa Universidade, já que se trata de uma avaliação externa. O que significa que quando a nossa Universidade obtém resultados expressivos, como foi esse alcançado no último ENAD, colocando diversos cursos da nossa instituição, que foram os cursos avaliados, numa condição de excelência nacional, significa que o caminho que nós estamos trilhando dentro da Universidade é o caminho correto. Isso é baseado no empenho forte dos nossos docentes, o compromisso dos nossos discentes e do apoio efetivo dos nossos servidores. Para o reitor, os resultados positivos é o reflexo do investimento realizado na instituição. Uma das coisas que nós temos trabalhado muito na nossa Universidade é na nossa qualificação docente. Então, a nossa Universidade é uma Universidade com, praticamente hoje, 80% do seu quadro de mestres e doutores, e com um número muito expressivo de pós-doutores. Por isso que nós temos hoje um estrito censo com 16 mestrados próprios, 4 doutorados, que deu a essa condição de ter essa Universidade com essa força e com essa expressão. O universitário Caio Fernandes se sente feliz com o curso que escolheu. Isso reflete o nosso mercado de trabalho futuramente, cujo agronomia é um curso muito bom. Então, essa conceituação no Enad, tanto no país, isso reflete no mercado de trabalho nosso, que futuramente a gente vai estar entrando em grandes empresas, como a BAE, ou trabalhando aqui em conquista mesmo, na módulo rural, e ajudando normalmente aos proprietários grandes e pequenos. Para este aluno de Agronomia da UESB, o fato do curso ter desempenho positivo no Enad, será fundamental para o seu currículo profissional. É muito gratificante para a gente, estudante, estar dentro de as melhores universidades do país e cursando ainda um curso que eu sempre tive vontade, que é a Agronomia, um curso de bastante importância para a sociedade. Kate retornou recentemente ao curso de Agronomia da UESB. Depois de uma aprovação em concurso público, ela foi trabalhar em outra cidade, ficando 4 anos afastada dos estudos. Agora, decidiu retomar as atividades acadêmicas e realizar o sonho de ser engenheira agrônoma. O curso de Agronomia é um dos melhores aqui da universidade, por ser um curso mais velho. Então, ele tem toda uma estrutura. E os professores também são professores qualificados, com doutorado, com mestrado. Então, faz toda a diferença. Com certeza. Inclusão também é fundamental para a universidade. A jovem Tâmara é especial. Vem de Cândido Salles, junto com a mãe, estudar na UESB. Dona Nilma faz questão de acompanhar a filha todos os dias à universidade. E se sente feliz com a recepção da comunidade acadêmica. Para mim, é muito gratificante saber que ela foi aceita. Dificuldades, nós tivemos inúmeras dificuldades. Chegamos aqui, também estamos encontrando, mas estamos vendo o que está tendo aceitação.